Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Ex Máquina, número 7, perdão, Ex Cátedra, certo? Publicação essa aqui da editora Panini, do longínquo ano de abril de 2012, 140 páginas, perdão, papel LWC, capa mole, com a continuação das histórias, certo? De Mitchell Hendred, o grande máquina, frente à prefeitura de Nova York, né? Que ele ganhou após ter impedido que um dos aviões atingisse as Torres Gêmeas e escrita por Brian Kevalga, né? Grande Brian Kevalga e com arte exuberante de Tony Harris. Essa edição aqui, minha gente, ela é tensão e ação, certo? Pura, quando Mitchell Hendred, ele recebe um convite do Papa, olha só, João Paulo II, na época dessa edição foi lançada, 2012, até mesmo os diálogos textões, é impossível você ter um diálogo lutando boxe, eu sei porque eu já, por aquilo que pareça, certo? Eu já lutei boxe, então é impossível você ter esses diálogos aqui quando tá lutando boxe, mas eu vou chegar na crítica a isso, no final do vídeo, certo? E aí ele vai, recebe um convite do João Paulo II pra poder conversar com ele, enquanto isso, uma dupla de espiões russos muito louca quer tramar pra assassinar o João Paulo II, certo? Os melhores momentos do Gibi é quando tem essas liberdades ficcionais maiores, né? Por exemplo, o cara vem encontrar com o João Paulo II, pô, isso é massa, né? Só que, e é difícil encontrar isso no Gibi de linha, porque isso aí vai acarretar uma série de problemas, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai achar uma merda, né? Mas nessas séries limitadas, ainda mais de nicho, como é o caso de Ex Machina, é uma grande efeito, né? E até eleva o patamar da série, né? Em vez de ficar naquela bobinha, naquela bobinha não, é muito boa, naquela bobinha, eu tô falando aqui, mas naquela onda, sério de, ah, ele é prefeitinho, eu vou cuidar do lixo, isso aí, isso é massa, o Branky Vox fez bem, mas, porra, o João Paulo II quer encontrar com o cara e o motivo disso é ainda mais irário, isso aí eu vou deixar, eu não vou falar nada pra não estragar a futura leitura de alguns de vocês. E ainda nessa edição, aqui a história é muito boa, tem muita ação, o Bradbury age aqui de maneira genial no Gibi, e aí umas pitadas, né, do mistério envolvendo a grande máquina, o Branky Vox tá muito preguiçoso em relação a isso, não tá entregando a sopa aos poucos, tá entregando bem pouquinho, provavelmente vai encharcar a gente lá nos últimos capítulos da série, se é que vai revelar alguma coisa, né, e em seguida nós temos uma história aqui, olha que cena louca, isso aqui é numa viagem que o Mitchell, ele tem, certo, quando ele fica sendo controlado por um dos espiões, e ele vê isso, né, talvez ligado até com o próprio motivo que ele foi chamado ao Vaticano, e aí nós temos depois, isso é três partes só, e depois nós temos uma história focada na comissária Angote, né, Angote, certo, que é aquela mulher destemida, bastante combativa com o prefeito Randall, né, aí nós vimos aqui porque ela é foda, né, ela impede um assalto a um banco com três caras lá e vira comissária, e mesmo assim fica combativa ao grande máquina, e no final do Gibi, da história, ela decide se tornar uma aliada dele, certo, até inferno, aí ela tenta fazer um bate-sinal, minha gente, do grande máquina, e demais. E a última história do encadernado, traz aqui uma história envolvendo, né, aludindo a figura do negro mágico, certo, que assim, me falta carga pra explicar, mas seria uma figura mística, que sempre tem no folclore estadunidense, que a maioria são pessoas brancas, certo, e sempre querendo pôr a solução de coisas, ou então a explanação através da figura do negro mágico, e aí eu acho que o Brian Kavalk faz uma autocrítica nisso, quando ele pega a figura do Willie, né, o vice do Mitchell 100, pra ser essa figura no Gibi, e aí mostra como foi que o Willie conheceu o Mitchell, muito legal aqui. A arte do Tony Harry está, simplesmente, além de qualquer crítica, e uma coisa que eu faço, justamente, uma crítica que eu faço, que eu vi também nas internet, é falarem sobre a narrativa do Brian Kavalk, né, que ele realmente, ele faz muito textão, certo, alguns enfadões, outros legais, nas situações mais corriqueiras, e algumas vezes nem tanto, como por exemplo, essa cena aqui, dele discutindo com o padre, enquanto tá lutando boxe, é ridículo, e cheio de coisas que você demorei pelo menos um minuto pra falar, certo, mas ainda assim, é um Gibi excelente, nessa edição não temos as capas originais, elas vão ser publicadas, segundo a Panini, na próxima edição, como se eu estivesse falando de um Gibi que saiu há pouco tempo, o negócio tem mais de 10 anos, mas tem essa capa aqui dupla, eu sempre peco em não mostrar as capas duplas, os encadernados são sempre bem legais, certo, se vocês gostaram, vocês sempre podem fazer contribuição no canal, comprando no link da Amazon, vai nos ajudar a comprar mais Gibis novos, pra não ficar fazendo avaliação dessas coisas velhas, vocês podem fazer suas compras através do link da Amazon, tá na descrição do vídeo, ou fazer doações diretas através do Pix, quadro.a.quadropé.gmail.com, também tá na descrição do vídeo. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, a peça de pontificações, obrigatores pela paciência e saudações.